Os produtores de café deverão colher a terceira maior safra do grão neste ano. De acordo com o primeiro levantamento da safra do produto em 2022, divulgado pela Conab, a produção esperada é de 55,7 milhões de sacas de 60 quilos. Caso confirmada, a expectativa representa um acréscimo de 16,8% em comparação a 2021. O resultado só não é melhor que os desempenhos registrados nos anos de 2020 e 2018, as duas últimas safras de bienalidade positiva.